O mercado está mudando, né? Só para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, vários prédios, não um ou outro, vários prédios de ponta a ponta da cidade, que é a que mais, poxa vida, é a capital do serviço no Brasil, né? É a que mais tem projetos no setor arquitetônico e de engenharia. O fato é que muitos prédios, para não dizer a grande maioria, simplesmente está tendo escritórios aí de arquitetura picando a bula, saindo fora, indo não só para o home office, mas indo para instalações menores, né? O home office, poxa vida, principalmente por conta da pandemia, ele deixou claro o seguinte, enxugar custo é preciso e é bom. Então, dá para deixar sim o seu arquiteto, o seu projetista, trabalhando na casa dele, no conforto do lar, entregando apenas os resultados dentro do prazo exigido e apenas se reunindo via videoconferência para poder aparar as arestas com o cliente ou entre a equipe interna. Isso tem feito com que muitos escritórios de arquitetura, poxa vida, ao invés de estar lá gastando, só para você ter uma ideia, uma sala comercial aqui em São Paulo, enfim, num bairro nobre, num bairro renomado, e olha, eu já trabalhei em todos os bairros renomados em São Paulo, mas só vou te dar uma média, em torno de R$100 a R$150 mil, uma sala comercial de mais ou menos R$200 a R$300 mil aqui em São Paulo, em áreas nobres, tá? Estou dando uma média por cima, tá? O fato é que, poxa vida, então por ano você gasta uma média de R$1 milhão e meio, ao invés de você gastar esse R$1 milhão e meio com aluguel, você vai para salas comerciais em prédios com salas menores, ou seja, você não precisa de tanto espaço, até por conta da pandemia, todo mundo agora está fazendo home office, então você só precisa de espaço qualquer para ter sala de reunião, para receber os seus clientes, e de repente para manter apenas o mínimo do pessoal em questões estratégicas, ou seja, o pessoal, às vezes, do comercial ou do financeiro, enfim, o pessoal estratégico, né? Você mantém aí o mínimo e até porque, caso você precise que alguns profissionais voltem para a empresa, então você mantém a estrutura mínima, com tudo funcionando, faz um grande enxugamento, faz um grande, assim, corte de custo, porque aí ao invés de você ficar pagando aqueles R$100, R$150 mil por mês de aluguel, você vai para salas comerciais menores e a grande maioria vai para o vulgo home office. Então, assim, o mercado, ele está se reciclando, porém, vale frisar, não significa que ele está regredindo, é bem diferente, ele está se reinventando. Demanda no setor arquitetônico, na construção civil aqui em São Paulo, continua? Sim, e muito, tá? Aqui não tem o que falar, poxa vida, para qualquer lugar que você for, Zona Norte, Zona Leste, Oeste, qualquer barco, tem prédios sendo erguidos, tanto no setor residencial quanto comercial. Aqui não para, enfim, demanda tem. O que ocorre, sim, é uma reciclagem e uma renovação em termos de dinâmica do mercado, né? Então, o mercado, ele está, sim, continuando a atender a demanda, mas agora ele está se organizando melhor em relação à dinâmica de relacionamento entre profissionais, entre projetistas, arquitetos, engenheiros, não só em relação ao home office, às videoconferência, mas a forma também como se mostra projeto para o cliente. Então, ao invés de ter que ir ao cliente, eu mando um link para ele, ou na tablet, ou no smartphone, ou no navegador, navegar pelo projeto, pela maquete anitrônica, né? Então, ele tem essa disponibilidade de, com um clique só, ele conseguir entrar num ambiente de imersão, ter uma experiência de como o projeto realmente está ficando, não estamos falando de prancheta, não estamos falando de papel, e não estamos falando de imagens ou vídeos. Imagem, vídeo, papel, tudo é, querendo admitir, contemplativo. Por mais que até o vídeo tenha uma dinâmica, uma animação, é contemplativo, você não consegue navegar pelo ambiente, personalizar, não é um simulador de ambiente, você não consegue ter essa experiência. Então, a maquete anitrônica, com simulação, foto realista, tem sido a bola da vez. Seja via realidade aumentada, realidade virtual, ou até mesmo onde o cliente pode navegar, através do navegador dele, ou da tablet, ou do smartphone. O fato é que ser inovador tem feito a diferença para que escritórios de arquitetura e profissionais também, autônomos, consigam não só mostrar com A mais B, como vai ficar o projeto, como até fechar novos negócios. E aí faz toda a diferença. Então, assim, uma coisa é fato, o mercado não vai voltar mais a ser o que era antes. Quem viveu, viveu. Quem sabe como era antes, viu. Tudo vai mudar. E a tendência é numa velocidade maior. Não se engane, não fique achando que com vacina ou sem vacina, as coisas vão voltar como era antes. Não vão. A forma de organização, custo, está, não só, a forma de mostrar, de demonstrar o projeto, de fechar negócio, tudo tem sido alterado, tudo está em mutação constante e vai continuar assim. Então, não perca o compasso, não perca o hype da onda. Procure estar alinhado com as reais necessidades do mercado e aí vai fazer toda a diferença. Ok?